Se libertar dos traumas da guerra e começar uma vida nova. Ao longo de 2013, quase 50 mil refugiados de guerra sírios pediram asilo à União Europeia. Para muitos, a Suécia é a melhor opção de destino e foi esse mesmo país o primeiro a ceder asilo permanente a refugiados. Mais de 14 mil sírios se mudaram para o gelado país no último ano. Aqui, eles vivem em moradias do governo, recebem benefícios e aprendem o sueco. Vivo aqui com minha família, minha mulher e dois filhos. Vamos começar uma vida nova. Em Suéder, Taelge, a 30 quilômetros de Estocolmo, metade da população é formada por estrangeiros. Aproximadamente 25 mil deles são cristãos procedentes do Oriente Médio e pertencem à Igreja Ortodoxa Síria. Mas cada vez que os milhares de novos refugiados chegam ao país, novos desafios surgem para o poder público. É desafiador para o município. Podemos ter 20 novas crianças em uma escola em uma semana e mais 30 na outra. Não podemos controlar a situação sozinhos. O Conselho de Migração Sueco diz que o país tem capacidade de acomodar todos os refugiados. Mas os mais críticos contestam. Dizem que se o país não restringir a escolha do destino destes novos moradores, algumas regiões sofrerão, não apenas com a escassez de moradias e empregos, mas com a dificuldade de integrar os cidadãos sírios à sociedade sueca.